...de todos nesse evento, embora os doibos estejam tão envolvidos com seus presentes e atribuições que não dão atenção a esse povo maravilhoso que entende escutar samba, vem escutar casamento o que prova que o casamento ainda é um instituto de alguma valia tem muita mulher e muito homem que diz que não, mas ainda está querendo uma costelinha é verdade, não precisa ter um instituto da bênção católica ou protestante mas uma costelinha sempre faz falta meu amigo Manuel, que é um camarada apressado e hoje ele está com o microfone, sou eu, ele vai ter que me aturar então, eu vou dizer você o seguinte aqueles que quiserem casar, como eu falei, que costelinha faz falta estejam agora, levantem a mão e tragam suas companheiras diante do padre tragam a quem? no momento, nós temos aqui o nosso querido e tradicional Agostinho talvez o meu caro mais conhecido da praça que declinou malandro convite e que declinou nessa sua vida abdicou abdicou do outro lado do delegado nosso delegado e o nosso querido essa é a madrinha de todo mundo que é a dama sem honra é a dama sem honra é a honra é a honra da honra que é a honra que é a honra botaram na bunda que são dama sem honra e Luizinho acabou de pedir casamento até o meu caro o meu caro o meu caro o meu caro os padrinhos já estão aqui os padrinhos pra todo mundo e o Pedro o meu caro mas aí o Agostinho abandonou a sua vida a cretina que ele tinha e se apaixonou por uma jovem, mas é jovem negro, 30 anos mais jovem que ele, mas é amigo. E o amor não esqualidade, mas o pequeno filho que se aproxime é o nosso primeiro noivo. É um belo casal, um belo mais velho e um belo mais novo, mas tudo bem. Agora vou fazer o outro casal, que é o nosso cantor, o cartão de pava, é o bairro aí. E a sua linda noiva, a Claudinha! Tenho, eu vou... Quero saber que tem mais um casal. Alexandre, Alexandre, da flauta, e Elisa. Olha, pessoal, é muito importante esse momento, porque o Alexandre ficou... Se a Cláudia... Se a Cláudia... Elisa! Se a Cláudia... Se a Cláudia... Se a Cláudia... ... Se a Cláudia... Se a Cláudia... ... Ele promete... ... ... ... Ficar 4 semanas... ... Muita gente querendo casar e tá tímida. Fala aí. Olha só, chegou a outra do Luiz. Vai casar comigo, vai casar com a outra. Vai ver, casar agora com outra. É um vicarista. Vicarista, originário. A beleza e a magia do casamento, ela tem que permear e andar entre nós. Veja bem o caso de Manuel. O caso de Manuel. Manuel é um homem viajado o mundo inteiro. Acostumado a passar os seus anos novos, caravão, feriado, em Mônaco, Milão, Roma. Hoje em dia, ele passa de safarão. Mas nem por isso, deixou de conquistar, talvez, que eu quero pedir desculpa a todas, às segundas. Talvez a menina mais bonita da roda de salva, minha amiga. Muito bem, pessoal. Vou proceder a cerimônia agora. E o que? Antes de mais nada, eu peço um pouco de paciência por noite. Mas os novos estão ansiosos, sabe por quê? Como vocês podem ver, são muito jovens. São muito jovens, assim, ó. Então vocês querem botar aliança. Então, é a primeira experiência deles. Olha a sua carinha deles. Todos jovens. Mas, enfim. A pedido. Acompanhando o pedido dos noivos. Vamos lá. Todos querem... O que vai falar agora? Vai falar com o quê? Já vai falar o quê? Pera aí, não. Pera aí. Vai fazer a declaração de amor? Se o Manuel, que é o nosso cantor, fizer a declaração de amor, todos os outros noivos irão fazer também. Isso aqui é um socialismo. Você chega de capitalismo nesse país. Vamos lá. Para. Carlos do Irmão de Andrade. Amor começa tarde. O padre que vai casar com a dama sem honra. Esse padre é uma fraude. Dorme com a dama sem honra. Apesar de todos os ataques que o padre vem recebendo, até agora não ficou nada aprovado na CPI. Então, enquanto que agora está aprovado, é eu que sou o padre. Então, vamos lá. O padre está doidão. Valeu, padre. Olha só. Está doidão, não. O padre não está doidão, não. Vai ficar com o vinho aqui, ó. O padre não campeou até agora. Olha só. Pera aí. Então, diga o meu profundo. Quem tem a voz é quem está no poder. No momento, eu estou no poder. Então, agora é mensageiro de Deus. Se qualquer coisa, pede voto na urna. Eu não preciso pedir voto na urna. É só Deus me abençoar. E já me abençoa. Vamos lá. O que é? Olha só, pessoal. Presentes dessa declaração que Manoel estendeu a todos os casais. E apesar de todas as críticas, vou denunciar. Eu estou recebendo as perguntas. Dias humanas. Ele está dizendo que eu sou analfabeto, que não tinha que falar nada disso. Fala só. Mas eu vou. Eu vou. Mas eu vou. Seria o seguinte. Jaqueline. Jaqueline. Esporte Campané. Que é um lutador de MMA. Vem agora. Vai ser uma vez que você fez. Prestigiar. Vamos lá. Vamos lá. Vai.